Olha, estamos lá no loteamento, já com as ruas asfaltadas e mais, calçada também já entregue, que é um grande diferencial. Sem dúvida nenhuma, não é todo loteamento que tem esse carinho, não. É só Diálogo, Trisul, Ferreira Empreendimentos, proporcionando o melhor para você. E nós da CIMIL, te dando a oportunidade de você fazer um grande negócio no mercado imobiliário. 10% de entrada, saldo em 200 meses, direto com os empreendedores, sem burocracia, sem comprovação de renda, sem parcelas intermediárias. É isso mesmo. E mais, você ainda vai ter a oportunidade de comprar um terreno de 175 metros quadrados, num bairro realmente planejado, onde tem área comercial, lotes de uso misto e lotes residenciais. Áreas de lazer distribuídas por todo o bairro, assinado por Marta Gavião. Olha o que é isso. Qualidade. É muita qualidade, num lugar excepcional, aqui em Atibaia, o segundo melhor clima do mundo. Eu estou esperando você. Bela Atibaia.